E aí Bombardeiros, atualmente a carta de Lodo Voador ou Slime Voador, Blog Voador, como vocês preferiam chamá-la, é uma das cartas mais usadas no jogo atualmente, no jogo Bomber Friends. E hoje trago para vocês um assunto muito interessante envolvendo esta carta, mas e aí, já vai deixando seu comentário e eu quero saber, a carta Lodo Voador vai ser nerfada ou não? Não esqueça que no final desse vídeo eu quero ver sua opinião nos comentários, você deixa um comentário bem interessante, para que assim eu possa entender se realmente você está de acordo com algo que vai acontecer no jogo. Então Bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal Hakai23, quem está falando aqui nesse momento é o Doug Hakai, é o proprietário e diretor do canal Hakai23. E hoje eu trago uma informação bem legal para vocês, onde envolve a carta de Lodo Voador, como já foi falado no início do vídeo. Então, há uns dias atrás eu fiz um post no Instagram, onde eu estava falando sobre uma ideia, que provavelmente poderia ser uma ótima ideia, adicionar no jogo, por o Lodo Voador ser uma das cartas mais utilizadas no jogo e não ter uma contracarta. No caso, existe a carta Destruidor de Parede, que atualmente só é utilizada para você se defender de uma bomba ou simplesmente você utilizar para destruir paredes. No caso, era a contracarta da parede voadora. Também compartilhei um post oficial do Bomber Friends relacionado a um evento que houve. E tivemos uma resposta oficial, no caso, a moderadora Maja respondeu a minha postagem. Também percebemos isso e falamos sobre diferentes possibilidades. O Destruidor de Parede pode ser usado para destruir Lodo e Gelo. É uma das opções. Também planejamos adicionar novas cartas ao jogo e talvez pensamos em descobrir algo que também adicione no Slime. Ou seja, novas cartas vão ser adicionadas ao jogo e provavelmente não tenho tanta certeza se algo vai acontecer. Mas eu acredito que pode ser que haja uma mudança no Destruidor de Paredes, no caso dele ser a contracarta do Lodo Voador, que é a mesma coisa que Slime. Entendeu? E provavelmente pode ser que tenha uma animação diferente também no Slime. E são algo que não vai atrapalhar a jogabilidade de vocês. Eu acredito que não. Mas vai dar uma vantagem tanto para quem usa o Lodo Voador como também para quem usa o Destruidor de Paredes. Entendeu? E a resposta é que não vai ser nefado. Eu acredito que não nefar a carta. Entendeu? Vai permanecer do mesmo jeito. Mas eu acredito que o Destruidor de Paredes pode vir nas próximas atualizações. De uma maneira onde você vai poder se defender do Lodo Voador e até mesmo daquela bomba de gelo. Entendeu? Onde você vai estar removendo o Lodo. E também o gelo que vai estar fazendo você deslizar ali. Tranquilamente no chão. E fazer com que você caia em uma bomba. Mas isso é algo legal. Entendeu? Tentem ver pelo lado legal. Porque vocês vão estar podendo se defender. Ultimamente está horrível você jogar as arenas. E sempre se deparar com os jogadores que utilizam essa carta. Bom, se você deseja conferir essas postagens que foram feitas. Os links estarão na descrição do vídeo. Tá certo? E também você pode apoiar. Você pode chegar lá no comentário. Curtir e fazer um comentário relacionado sobre o Destridor de Paredes e a contracarta do Lodo Voador. Tá certo? E se você também quer compartilhar a sua ideia. Você pode também acessar o outro link do fórum. E lá tem uma opção. Lá tem um tópico. Onde você pode compartilhar a sua ideia com o jogo oficial. Algumas ideias de fãs são adicionadas ao jogo. Isso você tem que planejar logo. Seja breve. E você pode colocar isso no seu idioma principal. Se você é brasileiro, você pode colocar em português. Não há importância. Porque lá existe um tradutor. Outra coisa é que muitos às vezes me mandam ideias. E isso eu quero deixar bem claro que às vezes nem todas as ideias que eu mando não são aceitas. Isso porque precisa ser visto e comentado pela comunidade inteira. Entendeu? Não adianta apenas eu chegar até eles e falar sobre uma determinada ideia. E ter apenas a minha única opinião. Todos vocês devem. Se vocês gostam de uma determinada ideia. E se vocês tem uma ideia de uma nova carta. Ela tem que ser muito curtida e muito comentada. Entendeu? Com comentários positivos. Que façam com que essa ideia seja adicionada ao jogo. Entendeu? Então isso é uma dica para vocês. Se vocês querem que a ideia de vocês seja adicionada ao jogo. Basta você publicar a sua ideia. Marcar Bomba Frentes Oficial. Seja no Instagram, no Facebook. Ou então no fórum. E várias pessoas forem lá e curtir e comentar. Entendeu? Não esquece de deixar o seu comentário. Porque eu quero ver a sua opinião sobre o vídeo. E... Fica um pouco mais aí. Porque depois... Logo, logo eu vou estar trazendo mais informações sobre as novas cartas que futuramente vão chegar. E as demais informações sobre a temporada 14. Que irá chegar em breve. Bem preparadinho para vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto